Eu vim até essa parte, né? É preciso ter mais amor E encontrar o caminho da paz Pois a vida é assim E o futuro é a gente quem faz Aí vocês entravam Fugindo da dor Tá ligado? Fugindo da dor Fugindo da dor Fugindo da dor Porque vem a batida Não podemos botar A esperança Exatamente Pra ficar aquele bagulho bem Temorou Tem que ter mais amor Transmitir mais calor E dar mais atenção Afeto E carinho Tem que ter mais amor Tem que ter mais amor Tem que ter mais amor É preciso ter mais amor E encontrar o caminho da paz Pois a vida é assim O futuro é a gente quem faz Fugindo da dor O tempo causou Não podemos matar a esperança Cuidemos de nossas crianças É preciso ter mais amor Tem que ter mais amor Tem que ter mais amor É bom prazer É bom prazer Eu e o Google Lopes estar aqui Fazendo parte desse trabalho Remixado Trabalho muito bom Uma experiência nova pra mim Pô rapaziada Obrigado pelo convite Que Deus abençoe É nóis Remixado Google Lopes Satisfação total A música Meu amigo Zuripa Tem que ter mais amor É a hora Tá da hora Parabéns mano Pô parceiro Valeu Meus parceiros Novos parceiros É nóis Quais projetos novos aí De ideias Meu Deus agora Muita coisa Soltar essa coisa que tá dentro de você Vamos libertar Vamos libertar Liberta Liberta mano É isso aí Google Lopes Remixado Voluminho É nóis Salve Google Lopes Muito obrigado Valeu